Fala empreendedores, beleza? Jogo Mitsuda, nesse vídeo eu venho falar um pouco mais pra vocês como eu conquistei a minha liberdade financeira trabalhando pela internet. Vou falar um pouco mais desse vídeo, só que antes de começar, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito nele. É só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui no canto ou se você está assistindo seu celular, é só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, tá ok? E já aproveitando, já dá um like aqui embaixo no canal, porque assim o YouTube vai reconhecer que você gosta de vídeos como esse, sobre empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados. Eu vou falar um pouco mais sobre como eu conquistei a minha liberdade financeira. Não seria um padrão pra todo mundo, só que foi o que aconteceu comigo. Então, nesses passos que eu vou dar pra vocês, seria como eu conquistei a minha liberdade financeira. Claro que eu vou falar só três passos, só que daí no caso tem bastante coisa também que eu posso estar compartilhando futuramente pra vocês, caso vocês gostem desse vídeo. Então, já aproveita e deixa o like aí pra eu saber quantas pessoas estão gostando desse vídeo. O primeiro passo seria que você tem que ser um bom administrador do seu dinheiro. Ou seja, se você não for um bom administrador, você vai ser um gastador na verdade, você não vai conseguir conquistar sua liberdade financeira. Eu nunca tive, na verdade, dificuldades de estar trabalhando com o controle do meu dinheiro. Muitas pessoas têm dificuldade de estar trabalhando com o dinheiro, porque acabam gastando mais do que ganha. Então, eu não tive dificuldade com isso. Mas quem tem dificuldade na administração do seu dinheiro, já esteja trabalhando pra isso, pra que futuramente você conquiste a sua liberdade financeira. E se você tem dívidas, você tem que quitar todas elas, pra que você possa, aí sim, começar a juntar dinheiro. Porque o que, na verdade, corrói todo o seu dinheiro, são os juros que são cobrados dessas dívidas. O segundo passo pra você conquistar a sua liberdade financeira, é diminuir as suas despesas. Se você tem muitas despesas, ou se você é um comprador compulsivo, diminui bastante esse tipo de consumo. Porque assim você vai estar economizando muito mais, e assim você pode estar fazendo investimento futuro. Ou seja, guardar mais dinheiro pro seu futuro. Então, por exemplo, vamos dizer que, se você come todo final de semana um lanche, ou todos os dias um lanche, ou até mesmo se almoça fora de casa, você pode estar levando o lanche pro seu trabalho, e assim economizar nos gastos fora da sua casa. Ou se você sai toda hora pra comer um lanche no final de semana, você acabe cortando, na verdade, esse tipo de prática. Porque assim futuramente você vai ver o quanto você gasta, e esse dinheiro que você gastava com lanches, ou com almoço, você vai ver que vai dar um bom ganho no final do mês. Assim você pode estar juntando mais dinheiro. Então corte despesas pra que você possa ter um ganho futuro. O terceiro passo seria você antecipar o pagamento da sua dívida. Ou seja, no final do mês você vai ter 50 reais pra pagar. Você tendo esse dinheiro já em mãos, já quita essa dívida, pra que você possa estar liberto dessa dívida, e assim você saber administrar mais o seu dinheiro. Você sabendo administrar, você vai saber o quanto você consegue guardar nesse mês. Então você antecipando os pagamentos, você vai ter uma boa administração financeira. E assim futuramente você pode conquistar a sua liberdade financeira também. O quarto passo seria você ter várias fontes de renda. Se você trabalha com uma coisa só e não tem outras fontes de renda, isso vai ser complicado pra você futuramente. Por quê? Vamos dizer aqui que você trabalha como empregado. E você tá juntando dinheirinho, você tá separando 200 reais por mês, e amanhã você chega no seu trabalho, e o seu empregador fala, está demitido. Ou seja, você vai acabar totalmente com a sua fonte de renda. O que eu fiz com a minha liberdade financeira? Quando eu estava trabalhando numa empresa, eu trabalhava com o mercado livre, e também comecei a trabalhar com marketing digital. E também com o LX, eu vendia outras coisas também de importação. O que eu fiz? Eu fui construindo diversas rendas, e também eu dava consultorias também pras pessoas que queriam trabalhar com negócios online. Então sim, eu tinha diversas fontes de renda. Então, no dia que eu vi que eu comecei a ter ganhos recorrentes, eu acabei pedindo demissão do emprego, e assim comecei a criar mais fontes de renda. Porque o meu trabalho, ele limitava os meus ganhos. Eu queria ganhar muito mais, até mesmo porque hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava antigamente. Porque eu tive essa coragem de pedir demissão. Não falo para vocês pedirem demissão, mas se você está no emprego, por exemplo, você acaba indo trabalhar no próximo dia, e o seu empregador fala que você está demitido. O que vai acontecer com você? A sua principal renda, e a única renda que você tinha, você não criou outras rendas, você vai acabar quebrando toda a sua cadeia de investimento, que seria somente o seu ganho como empregado. O que eu indico para vocês, para que vocês possam criar diversas formas de renda. Então você busque ganhar dinheiro de outra forma, não sendo apenas como empregado, se você é empregado. Então assim, dessa forma, você vai conquistando a sua liberdade financeira, como eu conquistei. Esse é um exemplo meu. Eu trabalhei com marketing digital, eu trabalhei com mercado livre, com OLX, consultorias, e assim eu fui ampliando cada vez mais. O marketing digital possibilitou ampliar ainda mais os meus ganhos, porque eu trabalho com diversos nichos de mercado. Então dessa forma, eu conquistei a minha liberdade financeira. Então essa aqui foi uma história, mas bem resumida mesmo, do que eu fiz para conquistar a minha liberdade financeira. Se você também se interessa em conquistar a sua liberdade financeira, sendo trabalhando com mercado livre, vendendo na OLX, ou até mesmo trabalhando com marketing digital, eu vou deixar aqui também um link na descrição, para que vocês possam estar vendo os vídeos. E assim, quem sabe, você também comece a conquistar a sua liberdade financeira, como eu fiz. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês, dado um norte com esses passos, de como você conquistar a sua liberdade financeira, através da história da minha vida. Como exemplo para vocês. Então eu espero que tenha ajudado vocês esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça, já dá o like aqui embaixo, porque assim o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos, e assim vai estar enviando vídeos para você, cada vez que eu subir aqui no canal. E também, esteja inscrito no meu canal, nesse botãozinho vermelho aqui no canto, ou se você está achando seu celular, se inscreva nesse botãozinho aqui embaixo, tá ok? Então ficamos por aqui, um forte abraço, Jogo Mitsuda, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri